E aí pessoal, beleza? Vídeo de hoje conforme prometido Vou mostrar pra vocês aqui como é que foi feito A construção aqui do console central Mostrar a questão da fixação Mostrar a questão dos componentes E como foi feito de forma geral Com algumas fotos que eu tirei na época, beleza? Então segue aí depois da vinheta Pensei pessoal, então vou iniciar aqui o vídeo Falando um pouquinho, apresentando Na verdade um pouquinho os componentes Que tem hoje aqui no console de teto E vou passar aí decorrendo o vídeo Como foi a construção, tá? Então aqui a gente tem um rádio AMFM Que ele é aquele transceiver Enfim, um receiver Que ele acaba tendo só AMFM Bluetooth E entrada pra USB Que tá aqui atrás Depois eu mostro pra vocês Tá? Então é isso Então o rádio AMFM Aqui a gente tem um rádio VHF Tá? Um rádio amador VHF Com esse PTT aqui Tá escondido aqui no cabo E depois, um pouco Né? Depois que eu fiz aqui O console de teto Eu coloquei esse radinho UHF Tá? Esse aqui é UHF Que ele fica um pedaço aqui E outro pedaço fica escondido ali Dentro do painel Beleza? Aí aproveitei aqui a saída do microfone Que tinha aqui Que eu tinha colocado anteriormente Pra poder fazer a saída do cabo direitinho Tá? Mas assim, depois aqui a gente passa Por essa questão aqui dos interruptores Beleza? Então aqui também tem uma luzinha de teto Tá? Uma luz de teto aqui Que tem umas luzes de cortesia Uma luz de leitura na verdade Pro motorista e pro carona Tá? E uma luz central Que é um pouco mais forte Pra poder usar aí durante a noite Enfim, poder iluminar um pouquinho aqui O interior da bante Tá? Essa lanterna aqui é de crossfox Tá? Eu, na época Foi uma das que eu achei mais interessantes E que ficou bem Bem ornado aqui No console de teto Beleza? Então é isso aí Então vamos seguindo Pra parte da estrutura Então como vocês podem ver Nas fotos aí Vou fazer um vídeo Um pouco mesclado Porque é o que eu tinha na época Na verdade eu fiz esse console Olhando as fotos Em 2016 Tá? Já tem bastante tempo Que eu tenho ele aqui E uma coisa que eu quero passar pra vocês É que assim Até então Ele tá praticamente perfeito Não tem Não aconteceu nenhum tipo de rachadura Ou nada do tipo Que possa comprometer aqui A integridade do Do console Fixação Enfim, tá? Mas aí eu vou passar Pra vocês aí Todos os detalhes De como foi feito A estrutura A fixação Enfim Então vamos lá Então aqui Dá pra ver um pouquinho Da estrutura aqui de madeira Tá? Usei MDF Nesse caso Tá? Pra poder fazer a estrutura E aí dá pra ver Mais ou menos a ideia Que foi o início Da ideia De onde ficaria Tanto o rádio VHF Como o rádio AMFM Uma das ideias Foi fazer ele assim Um pouco mais comprido Pra trás Óbvio Pra caber mais coisa Pra poder caber Iluminação Caber Alguns controles Aqui do interruptor Como eu coloquei E o rádio VHF Ficar Bem na orelha Aqui Do motorista E obviamente Também do carona Já que o carro Como a gente sabe Faz bastante barulho Esses pneus também Fazem bastante barulho E da outra forma Que eu tinha Um radinho PX na época Ele era preso Ali no console Embaixo O alto-falante Ficava no painel Não era muito legal Dava muito ruído E eu achei interessante Fazer ele bem No pé da orelha Pra poder ter um áudio Pra poder conseguir Ouvir melhor Os outros áudios Durante todas as situações Aí de trilha De estrada Enfim Seja lá o que for Então nessas fotos Dá pra ver legal Como é que foi feita A estrutura Ali justamente A lanterna De teto O rádio VHF E o rádio AMFM E também Os aros Onde fica a sustentação Dos alto-falantes No caso São dois kits Duas vias De 5 polegadas Aqui dá pra ver Um pouquinho mais de perto Também Qual foi a ideia Eu fiz umas estruturas Longitudinais Também Pra poder dar mais resistência E essas chapas De MDF Presa ao teto Aí nessas fotos Dá pra ver Bem legal Como é que ficou Mais ou menos O esqueleto Da estrutura Do console de teto Então beleza Então como é que foi feita A parte do modelo Do formato Aqui que deu Todo esse formato Peculiar aqui No console de teto Na verdade A ideia ali Foi feito Na verdade A ideia não Mas foi feito Foi colocado Um tecido Em cima dele Foi revestido Com tecido E grampeado Na parte de trás Ali na parte de cima Na parte de trás Da madeira Justamente pra poder dar Esse formato Bem peculiar Aqui Que eu não sei Se dá pra ver bem No vídeo Mas enfim Ele tem um formato Bem interessante Bem peculiar Que é justamente O formato Da estrutura De madeira Com o tecido Por cima Depois dando A rigidez Se você quiser ver Se ele é duro Ou não Ele é bem resistente Tá Não tem Tem a parte de madeira Toda Toda a estrutura Aqui como eu comentei Ele é bem fixo Ele é bem preso E dá todo esse Formato meio maluco Aí Pro console Beleza Então E aí depois Depois que foi aplicado Esse tecido Foi colocado Fibra de vidro Em cima Foi impregnado Esse tecido Com resina E fibra de vidro Justamente Pra dar Essa estrutura Essa rigidez Ao console Então aí Como eu estava comentando Com relação aos interruptores Eu fiz uma plaquinha De alumínio Tá Vou colocar a foto Aí também Fiz uma plaquinha De alumínio Prendi ela aqui Com alguns interruptores Desse tipo MIG Que tem esse Esqueminha aqui Um pouco mais interessante Tá Também dá um Estilinho bem legal E aí coloquei aqui Como eu já tinha comentado Um USB E aqui Depois De um tempo Eu acabei colocando Esse radinho UHF Pra poder complementar Aqui a comunicação Do veículo Da Band Então aí já dá pra ver Mais um teste De todos os componentes Colocando os alto-falantes De fato Os rádios Queriam ser De verdade Não só O croquis Simulando Os rádios Tá E aí uma coisa Que eu queria mostrar Interessante pra vocês Também Qual foi a ideia Aqui De fixação Do rádio Tá Aqui Vocês conseguem ver Tem um parafusinho M4 Tá Aqui e aqui Que na verdade Eu usei E aproveitei Pra usar Pra segurar Aqui o PTT Tá E desse lado Aqui também Eu fiz um esqueminha Pra segurar o fio Porque dependendo Da situação Aqui O rádio Ficava solto Ficava puxando Aqui o fio E acabou Quebrando Aqui o fio Do conector Tá Então eu fiz Esse suporte Aqui Mas enfim O que eu quero Falar é sobre O parafuso Na verdade Esse parafusinho Aqui ele atravessa Todo o esquema Aqui do console E faz a fixação Do rádio Tá Ou seja Ele fica bem preso Usei o próprio Furo original Do rádio Eu tirei um parafuso Lá original E coloquei Esse aqui Para poder ter Essa Para ele ficar Preso Ficou bem Interessante Ficou bem preso Não tem perigo De cair Nunca aconteceu De cair nada Aqui De soltar nada Graças a Deus Então é isso E uma outra coisa Eu queria mostrar Para vocês Aqui dá para ver Legal Que está batendo Reflexo Do capu Que justamente Aproveitei aqui Fiz alguns furos Para a gente Poder ter A saída Do alto-falante Original Do rádio Não precisar De um Alto-falante Externo Nem nada do tipo E aí a gente consegue Ter um bom áudio Aqui na orelha Como eu comentei Desse Desse áudio Nesse alto-falante Aqui Claro que aqui Vai ser difícil De encontrar Alguém falando Pesquisei um pouquinho Aqui Mas eu não achei Mas enfim A gente consegue Ter uma ideia De como Ficou aqui A questão Do áudio Infelizmente Não tem Só chiada Vou tirar aqui Para não atrapalhar Nossa comunicação Vou deixar ligado Se aparecer alguém A gente tenta ouvir Então depois De tudo testado Fiz o último teste De fixação Depois do primer Depois de aplicar O primer De lixar bastante Obviamente Coloquei ele no carro Para ver todos os detalhes Se tinha algum detalhe Para corrigir Alguma coisa assim Para que fosse feita Então beleza Então aí Uma foto dele Pronto Pronto Na verdade Pintado Eu usei Tinta automotiva Obviamente A gente adora inventar A gente adora inventar Essas coisas aqui Não tinha Não tinha todo esse complemento Aqui para trás Ele era só Desse formato Aqui A gente já vem Nesse formato Desde muitos anos Enfim A gente foi aprimorando Foi aprimorando Chegando nesse Nesse formato Nesse formato Um pouco mais Louco Aqui Deixa eu baixar o rádio Aqui Que ele está incomodando A gente Qual foi a ideia De fazer esse acabamento Esse acabamento Ele é em Kevlar Ele é feito Ele tem um aqui Ele é revestido Com Kevlar Na verdade Cala a boca Estão complementando Na verdade Aqui o aro Do alto-falante Então isso aqui Ele é revestido Com Kevlar Vou colocar uma foto E mostrar legal Para vocês Aqui não sei se dá Para ver muito bem Mas ele foi revestido Essa parte amarela Aqui não é pintado Isso é Kevlar Mesmo de verdade E aí como vocês Podem ver na foto Ele foi laminado A vácuo na peça Para justamente Poder dar um acabamento Mais certinho Possível Aí depois a gente Acabou aplicando Algumas camadas De resina epóxi Em cima Para dar o acabamento E aí óbvio Esse acabamento Que ficou aí em cima Depois foi lixado Esse detalhe Que dá para ver No reflexo da lâmpada Ele foi lixado Obviamente E foi aplicado Um verniz PU Para dar o brilho Aí que vocês É até difícil De enxergar um pouco Porque está escuro Fica escuro Dentro do carro Mas dá para ver Aí o brilho Bem interessante Nesse Nesse aro Do alto-falante Então vou falar Um pouquinho para vocês De como é que foi A fixação aqui Do console Na verdade A ideia inicial Foi usar O próprio Os próprios Parafusos Do quadro Do para-brisa Na verdade Os próprios Parafusos Do carro Como um todo Da parte do teto Na verdade Então aqui tem Um parafuso Aqui desse lado Segurando aqui Na parte de dentro Do alto-falante Obviamente Retirando do alto-falante A gente consegue acesso A esse parafuso Aqui do quadro Do para-brisa Aqui a mesma coisa Tirando o alto-falante A gente tem acesso Aquele parafuso Que é um parafuso M8 Se eu não me engano Uma chave 13 Se eu não me engano E aqui nas laterais Vou colocar também Uma foto aí Para vocês poderem Visualizar Como é que foi feito Mais ou menos Vou mostrar aí Na foto Exatamente onde Tem a fixação Dos parafusos Então aqui na lateral Também Assim como tem Esse parafuso aqui Da alça aqui Do famoso Puta que pariu Tem alguns ali Na frente E aqui também Tem o outro parafuso Segurando ali Entrando pelo alto-falante A gente consegue acesso Pela lateral lá Obviamente Do outro lado A mesma coisa Aqui Onde aqui tem o famoso Já falei o nome Então Ali tem mais um parafuso Então são quatro parafusos Aqui na parte dianteira Segurando aqui Toda a estrutura E aqui atrás Na verdade Onde vai aqui A luminária A lanterna aqui Tem outros dois parafusos Que eles foram Parafusados Parafusados aqui Usando um rebite porca Vou colocar uma foto Aí do rebite porca E onde eu coloquei Esse rebite porca Esse rebite porca Eu coloquei aqui Na travessa Aqui do teto Aqui dá pra ver Que tem a travessa Do teto Obviamente ela é soldada No teto Então qual foi a ideia Eu usei esse rebite porca Justamente pra Obviamente Não furar o teto Ou seja Você consegue colocar Uma porca postiça No caso Enfim Não precisei fazer rosca Ali na estrutura Você coloca só Essa porca Prende ela Vou mostrar pra vocês Como é que ela é E depois a parafusa Aqui com dois parafusinhos Também fazendo a fixação Do console Aqui na parte de trás Ou seja Então ao todo São seis parafusos Segurando o console Ele no teto E como eu falei Nunca teve nenhum problema De soltar De cair em cima Ele é bem fixo Dá pra ver aqui Que ele não se sai Ele não cai Ele não é solto Não afrouxa Nada do tipo Beleza Então essa mais ou menos É a forma que eu fiz Aqui pra poder Prender ele no teto E outra coisa Que eu queria comentar Com vocês também É com relação A fiação A fiação do rádio A fiação ali Dos alto-falantes E tal Vem obviamente Do amplificador E aí no caso Ela passa ali Por todo o teto Ali por cima E desce lá por trás Até ali Onde está fixado O amplificador E aqui As fiações Aqui Da lâmpada Enfim Desses interruptores Aqui também Elas passam Pela lateral Ali na verdade Desse lado do motorista No caso Mas elas passam Pelaquela coluna Ali do carro Coluna B Que o pessoal chama Ela passa descendo aqui E seguindo Pra onde ela tem que seguir Pra bateria Pro painel Enfim Pra poder controlar Aqui Todos os Os acessórios Que esses interruptores Controlam Então é isso pessoal Isso é o que eu queria mostrar Pra vocês Mostrar mais ou menos Como é que foi feito Aqui o console de teto Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Acabei ligando o rádio Ali pra vocês verem Também como é que fica Durante a noite Obviamente Dá pra desligar O display do rádio Ele fica Apagado Tá E aí não atrapalha Muito durante a noite O rádio aqui Não atrapalha tanto Ele já fica um pouco Mais recuado Um pouco Quase na direção Aqui da cabeça Do motorista Então não atrapalha Tanto Mas obviamente Também dá pra Diminuir aqui O brilho Do rádio Pra poder Não atrapalhar Tanto durante a noite Então é isso aí Então por favor Comentem aí no vídeo Considerem Se inscrever no canal Que a gente vai Sempre trazendo Novidades Aqui também E claro Não se esqueçam De seguir lá No Instagram Também Vou colocar aqui embaixo O perfil Tá E aí vocês Podem comentar Tanto aqui no Youtube Que a gente sempre responde Tanto lá no Instagram Que eu sempre tô colocando Uma fotinho nova aí Das confusões Que a gente vai fazendo Por lá Por aqui Na verdade Pelo Abandeirante Beleza Então é isso aí Um abraço Tudo de bom E aí